As três dicas que é importante dar a todo consumidor é sempre que possível reduzir o consumo de plástico, ver outras alternativas, no caso de ser necessário o plástico, reutilizá-lo. E a outra dica é, caso tenham o plástico, então é tentar encaminhá-lo para o local correto. Colocarem-no sempre no ecoponto, que é o recomendado. E para o centro de estriagem vêm os materiais que as pessoas colocam nos três contentores do ecoponto. Relativamente aos plásticos, temos que separar os vários tipos de plástico, para depois as indústrias da reciclagem os poderem receber e reciclar. De todo o material que vem do contentor amarelo do ecoponto, cerca de 60% vai seguir para reciclagem. Cerca de 40% são contaminantes que não vão poder ser reciclados. Esses 40% são enviados para uma central de valorização energética. We try to avoid sending materials with high value for landfills, and that is the main reason of this facility. Recebemos os fardos da matéria-prima previamente triados. Tem um processo de lavagem, um processo de secagem, um processo de extrusão, em que extrudimos o material em granulado, que é o produto que vendemos para os nossos clientes, são os transformadores de plásticos. Aqui, as dicas que nós temos a dar aos reteiristas, será analisarem e verificar, em termos de produtos, se é possível a utilização ou a substituição de determinados materiais sem ser o plástico. As embalagens poderiam ser bastante melhoradas, se houvesse uma conciliação maior para desenhar para a reciclagem, ou seja, tentar que as embalagens sejam cada vez mais de monomaterial, com o menos possível de tintas de impressão. Quanto mais simples a embalagem for, melhor para a reciclagem. É importante o reteirista dar esta opção ao consumidor. O consumidor só consegue procurar uma alternativa se lhe for a hora oferecida. E aí está o papel dos reteiristas. O consumidor só consegue procurar uma alternativa se lhe for a hora e a hora e a hora.